Os municípios de Cento Cé, Candeias e Vazedo foram beneficiados com equipamentos agrícolas para fortalecer a agricultura familiar dos municípios. Por indicação do deputado federal Márcio Marinho, através da emenda da bancada, os equipamentos como trator, arado, carreta, roçadeira e grade hidráulica facilitarão o trabalho realizado pelos agricultores da região, auxiliando nas obras urbanas e na infraestrutura da zona rural. Valeu, Márcio Marinho! O povo da Bahia agradece! Buscar condições para melhorar a qualidade de vida do nosso povo é o meu compromisso e o meu trabalho.